Cadastrado, volto para o meu pedido de compras. Outras ações, solicitar. Aqui ele vai ter a configuração do e-mail, se eu quiser para enviar e-mail, eu vou clicar em enviar só para ele salvar, para gerar a contingência, sim, porque eu não cadastrei o envio do e-mail, gerou a contingência. Gerou a contingência com sucesso, porque agora eu tenho o aprovador cadastrado. Agora eu preciso fazer o quê? Liberar a contingência. Então eu venho aqui. Através da rotina PCOA 500, para liberar a contingência. Clico em liberar. Salvo. Liberar, sim. Liberar da minha contingência. A partir de agora, eu posso utilizar essa contingência. Ela não está liberada, eu preciso só sair dessa tela e clicar em contingência de novo. A partir de agora, ele está liberado para uso. Salvei. Agora sim, o meu pedido vai ser gravado. Por quê? Porque eu liberei o saldo extra para ele salvar esse pedido. Se eu vier nos meus lançamentos, eu vou conferir aqui, ó. Ele lançou um crédito do tipo CT e um crédito do tipo realizado para esse meu pedido de compras. de R$ 1.000. De R$ 1.000. Aqui tem mais informações sobre como utilizar a contingência, para você encontrar mais informações, outras maneiras que você pode utilizar também. E esses foram os bloqueios e processos de contingência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.